Olá, querido aluno da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês para mais esse momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem e que estejam aí prontinhos para acompanhar esse momento. Já preparou seu caderno, seu lápis, todo o seu material? Então vamos lá, porque a nossa aula já vai começar. Nossa aula de hoje vai ser de matemática e nós vamos começar com aquela reflexão de sempre aqui no nosso início de aula. A reflexão de hoje é um provérbio que diz o seguinte Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Você já parou para prestar atenção no que você pensa? Se são coisas boas, se são coisas negativas? Até os próprios psicólogos dizem também que os nossos pensamentos, eles guiam os nossos comportamentos e sentimentos. Tudo começa nos nossos pensamentos e eles produzem os resultados que gerem a nossa realidade, a nossa vida. Então, esse provérbio aqui está correto. Então, cuide do seu pensamento, daquelas coisas que você pensa. Se você tem pensado muitas coisas negativas, procure substituir esses pensamentos, questioná-los. Será que isso realmente é tão ruim assim? Você tenta fazer esse questionamento e trazer aquilo que é de bom. Tentar sempre lembrar das coisas boas. Trazer aquilo que é de melhor para a sua mente. Tomar cuidado com o pensamento. Cuidar dos pensamentos é exatamente isso. Para que, pensando em coisas positivas, você possa conduzir a sua vida de uma forma mais positiva. Então, vamos em frente e começar com aquelas perguntinhas iniciais da nossa aula. Porque é a partir delas que nós vamos começar a pensar no assunto da aula de hoje. Você, por acaso, como você faz para medir a massa de um objeto, o peso de um alimento que você queira medir? Como é que você faz para medir a massa ou o peso, que é a mesma coisa, de um objeto? Você utiliza uma balança, vai no oleômetro, como é? E como você consegue, você por acaso consegue, descobrir o peso de algum alimento sem utilizar a balança ou sem olhar o rótulo? Porque alguém pode falar assim, ah, eu olho o rótulo e sei que ali tem aquela gramatura. Como é que você faz? Você consegue descobrir sem usar a balança, sem só de olhar, consegue saber quantos gramas, quantos quilos tem ali? E como as medidas de massa eram feitas antigamente? Você sabe como é que surgiu essa questão aí de pesar, de fazer o peso, as medidas das coisas? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Desde os primórdios, os seres humanos poderiam medir ou comparar um peixe com o outro. Aí eles estavam medindo o tamanho, podiam medir o peso também. Saber qual o maior ou o menor, o mais pesado, o mais leve. Também seria do seu conhecimento, de que uma certa quantidade de alimento saciaria a sua fome. Obviamente, eram maneiras intuitivas de medir. Só que o homem, ele tem essa capacidade de transformar a informação em conhecimento. E também de se comunicar com outros. Essa capacidade que nós temos é que faz com que nós possamos desenvolver conhecimento, desenvolver aprendizagem. E evoluir o conhecimento que nós temos ao longo do tempo. E aí, a partir do momento em que o homem passou a viver em grupos, e a proporção em que esses aglomerados cresciam, a necessidade de medir, aumentava ainda mais. Então, ele não precisava medir somente o tamanho, mas nesse caso, como nós estamos falando sobre a massa, ele precisava também medir a massa, a quantidade, principalmente dizendo, de alimento que ele precisava, ou de sementes, o peso das sementes que ele precisava plantar. Ou o peso ou a massa de algum animal que ele precisasse carregar depois de caçar. Imagina se ele caçou um búfalo. Não sei se existia búfalo naquela época, mas vamos imaginar que sim. Ele caçou o búfalo, matou o búfalo, mas aí depois ele não conseguia carregar, porque era muito pesado. Então, além disso, ele tinha que parar e pensar se o animal que ele matou, ele conseguia carregar para casa, para a sua aldeia, para se alimentar daquele animal. Ou então, ele teria que dividir em partes menores, para poder levar para a sua, para se alimentar. Então, tudo isso aí eram formas de medir, mas eram formas intuitivas. Mas aí, quando foram se ajuntando mais e mais pessoas, se formando as primeiras aldeias, as primeiras comunidades, era necessário ter uma... Era cada vez mais necessário medir. Porque uma pessoa só, ela pode não acertar ali na medida, mas tudo bem se vira sozinha. Mas, quando é para uma aldeia inteira, uma coisa diferente é eu errar entre 2 e 3. Mas, é diferente de eu errar entre 20 e 30. Aí, então, é necessário ter essa medida para conseguir resultados mais... Resultados mais assertivos, mais precisos, para que pudessem garantir a sobrevivência daquelas pessoas que estivessem ali, vivendo naquela comunidade. No Egito, o país onde foi inventada a balança, há cerca de 5 mil anos antes de Cristo, as medições eram consideradas de suma importância. Eles consideravam que esses equipamentos de medir, as réguas, as balanças, eram equipamentos criados pelos deuses e operados pelos deuses. E que eram coisas muito preciosas. Tanto que existiam balanças, réguas, que eram feitas de ouro, que o faraó presenteava as pessoas com esses objetos. E muitas vezes, como eles acreditavam que levavam seus objetos para a vida após a morte, muitas vezes as pessoas eram enterradas, quando morriam, eram enterradas junto com esses objetos. Muitos arqueólogos descobriram em várias tumbas egípcias vários objetos de medir, como réguas, balanças, entre outros. E para comparações de massas, eram usados pezinhos com formatos de animais, como leões e touros. Então, cada um tinha um pezinho e cada peso, cada animal tinha um peso diferente que ia fazer ali a balança se equilibrar. Aqui na imagem, esse aqui era o deus Anubis, que era o deus responsável por operar essa balança, por equilibrar a balança. E aqui nós vemos uma representação já dessa medição que era feita pelos egípcios. Com o passar do tempo, foi necessário existir uma medida padrão. A partir da instituição do metro, puderam também serem instituídas outras medidas padronizadas. Como assim, Pró? A senhora não está falando de peso? Por quê? O que o metro tem a ver com isso? Então, os estudiosos lá do Instituto de Medidas, para padronizar as medidas, criaram o metro, padronizaram o metro, a medida de comprimento, e a partir dele, aí foram criando outras medidas, padronizando outras medidas para medir outras grandezas. E aí, então, o grama foi definido como a massa de um decímetro cúbico de água pura a 4 graus Celsius, a temperatura em que atinge a maior densidade. Então, eles pegaram aqui um decímetro cúbico, então decímetro é o quê? Ele é um submúltiplo do metro. Então, pegaram aqui um decímetro cúbico, que é uma quantidade de água, colocaram aqui nessa temperatura, e aí mediram o seu peso, a sua massa, e disseram, pronto, essa massa aqui vai ser o grama. Então, assim é que foi instituído quanto equivaleria a 1 grama. lembrando que a palavra grama, nesse sentido de medida, é masculino, viu? É sempre no masculino. 1 grama, 300 gramas, 500 gramas, é sempre no masculino. O grama é a unidade padrão, né, para medir a massa, ou peso, como nós costumamos chamar popularmente. Mas também podemos querer medir pesos muito grandes ou muito pequenos, né, de objetos muito pequenos. Assim, surgem os múltiplos ou submúltiplos do grama. E aqui nós vemos quais são esses múltiplos e submúltiplos. A unidade fundamental das medidas de massa é o grama. O quilograma é a unidade mais usada. Realmente, né, quando nós vamos comprar as coisas, quando nós vemos os rótulos, nós não falamos em gramas, nós falamos em quilos. E isso é porque, a partir do dia a dia e da nossa cultura, o quilo foi sendo mais utilizado. O grama, para nosso uso, acabou sendo uma unidade de medida muito pequena. Mas, isso não quer dizer, não tirou o título dela de ser a unidade padrão. Então, vamos lá. Sendo o grama a unidade padrão, nós temos os seus múltiplos, que são decagrama, que a sua sigla é D-A-G, né, ou melhor, o grama, a sua sigla é G, o seu símbolo é G, só a letra G. E o peso dele, né, é um grama mesmo. Mas, o decagrama, a sua sigla é D-A-G. E ele pode pesar 10 gramas. Então, se eu tenho 10 gramas, eu vou ter um decagrama. Se eu tenho um hectograma, o símbolo dele vai ser H-G. H-G vai ser 100 gramas. Ou seja, um hectograma tem 100 gramas. Dois hectogramas, 200 gramas. Dez hectogramas, 300 gramas. Eu sempre vou fazer aqui de 100 em 100. O próximo múltiplo do grama é o nosso mais conhecido, que é o quilograma. E o seu símbolo, né, ele é escrito com Q, Q, U, mas o seu símbolo é com K e a letra G. Então, eu tenho aqui o símbolo e ele equivale a 1000 gramas. Então, um quilograma ou um quilo, como nós chamamos, ele equivale a 1000 gramas. Então, nós vamos contando de 1000 em 1000. Dois quilos, 2000 gramas. Três quilos, 3000 gramas. Quatro quilos, 4000 gramas. E assim por diante. Então, esses daqui são os múltiplos. Então, os múltiplos são sempre aqueles que são unidades de medida maiores. Os submúltiplos são unidades de medida menores. É como se eu pegasse aquela unidade e partisse em pedaços menores de 10, né, de 10 em 10. Vamos lá. Partindo da unidade padrão, que é o grama, eu dividindo ele por 10, eu tenho o decigrama. Você tem calculador aí? No seu celular ou alguma calculadora perto? Então, vamos fazer essa continha? Pega aí o 1 e divida por 10 e veja aí se não vai dar 0,1. Então, eu encontrei o valor do decigrama e o símbolo dele é DG, né, a letra D e a letra G, né, G ou G, tanto faz. E ele é diferente do DAG, viu? Ele é como se eu pegasse uma grama e dividisse em 10 partes. Então, cada uma dessas partes vai ser um desse grama. O próximo submúltiplo é o centigrama. Centigrama é um grama dividido por 100, como o seu nome já está dizendo. Ele é um centésimo do grama. É um grama dividido por 100. Então, o seu símbolo vai ser CG e a sua quantidade equivalente a 0,01 grama. Você conseguiu fazer aí na sua calculadora? Pegue 1 e divida por 100 para ver se você não vai encontrar 0,01. Pois é. Então, aqui você encontrou o valor do centigrama. Então, para formar uma grama, eu preciso de 100 desse daqui. E, por último, nós temos o submúltiplo miligrama, que é como se eu pegar um grama e dividir por mil. Por isso, o nome miligrama. Ou, então, eu divido por 10, por 10 e por 10 de novo. Porque eu tenho aqui o miligrama. Fazendo isso, eu encontro o símbolo dele, que é MG. E nós encontramos esse símbolo aqui muito em fórmulas de remédios, de medicamentos. Normalmente, os medicamentos vêm em miligramas. Por exemplo, de pirona, 500 miligramas. Aí tem outro medicamento lá, sei lá, paracetamol, 300 miligramas. Então, aquela gramatura ali é o quê? Cada miligrama daquele é como se eu tivesse a milésima, é como não, eu tenho a milésima parte de um grama. E aí, dividindo um, um grama por mil, eu vou encontrar 0,001. Então, ele equivale a isso daqui em grama. Mas, então, nós sabemos que se aqui todas as unidades estão representadas em gramas. Olha, o quilo tem a sua equivalência em grama. O hectograma tem a sua equivalência em grama. Decagrama, decigrama, centigrama e miligrama, todos têm a sua equivalência aqui em grama. Olha. Então, quer dizer que eu posso transformá-lo de uma unidade de medida para outra. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Para fazer a transformação de uma unidade de medida, nós podemos multiplicar ou dividir por 10, 100 ou 1000 de acordo com a representação a seguir. Olha aqui. Então, se eu estiver diminuindo, indo aqui para a direita na minha unidade de medida, estiver indo para uma unidade de medida menor, então, eu vou multiplicar por 10. Não é isso? por exemplo, do quilo para grama, eu multipliquei por mil. Do hectograma para grama por 100, decagrama para grama por 10. E aí, assim, se eu estiver sempre indo para a direita, eu multiplico por 10, por 100, por mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. E aí, fica aquela dica, né, de que quando eu multiplico por 10, eu só vou colocando, por números redondos assim, eu só vou colocando o zero a mais ali naquele número. e já se eu estiver aumentando, passando para uma unidade de medida maior, eu vou fazendo a divisão por 10. Ou seja, se eu estiver indo dentro da matemática para eu fazer a conta e descobrir quanto equivale do miligrama para o centigrama, aí eu vou dividir por 10. Do centigrama para o decagrama, divido por 10. Mas se eu estiver saindo do miligrama para o decagrama, eu vou dividir por 10 e por 10. Ou, eu posso pegar logo esse zero e esse zero aqui, juntar e dividir por 100. Como a gente vai ver nos exemplos que tem logo mais na frente. Então, se eu estiver diminuindo, eu multiplico por 10 100 mil. E se eu estiver aumentando, subindo na minha unidade de medida, eu vou ter que dividir por 10 100 mil. Ok? E quanto mais longe, maior o número que eu vou ter que aumentar. Quanto mais casas eu tiver que andar, mais zeros eu coloco no número que eu vou dividir ou multiplicar. Vamos ver esse daqui. Por exemplo, se eu quiser transformar 32 kg em gramas, nós multiplicamos por mil porque estamos passando de uma unidade maior para uma menor. Então, eu tenho aqui 32 kg e eu quero passar ele para grama. Então, eu sei que eu tenho 32 kg. Então, o que eu vou fazer? quantas casas eu vou ter que andar para chegar na grama? No grama. Um, dois, três. Então, eu vou ter que multiplicar por um número que tem três zeros e esse número é o mil. Então, o macete que eu dou para vocês lembrarem e a dica é essa. Quantas casas eu tenho que andar? Uma, duas, três. Então, o número que eu vou multiplicar é um número que tem três zeros. Mas, eu posso fazer da seguinte maneira também. De 32 kg para grama, eu vou pegar o 32 e fazer. Se eu andei três casas, eu vou fazer. Vezes 10, vezes 10, vezes 10. Isso da forma mais longa. Da forma mais curta, eu já faço 32 vezes mil. Se você está com a calculadora, faça aí as duas contas. 32 vezes 10, vezes 10, vezes 10, e 32 vezes mil. Para você ver. Quanto é que vai dar? Se não vai dar o mesmo resultado. E aí, 32 vezes mil, 32 mil gramas. Então, se o quilo é mil gramas, 32 quilos vai ser 32 mil gramas. gramas. Esse daí é fácil. E eu vou mostrar exatamente esse exemplo porque são os que mais nós utilizamos no nosso dia a dia. Conferiu se deu certinho ou igual a minha? 32 mil gramas. Então, vamos para o próximo. Se agora nós quisermos transformar 45 miligramas em gramas, agora nós vamos fazer o caminho contrário, nós vamos de mili, que é pequenininho, é pouquinho, para grama, que é uma unidade maior. Então, se eu vou de unidade menor para uma maior, então, eu vou dividir. Então, se eu vou andar aqui três casas, olha, eu saí do miligramas, aí eu tenho que andar uma, duas, três casas. Então, é a mesma coisa de eu pegar o 45 e dividir por 10, dividir por 10 e dividir por 10. Ou, eu posso fazer da forma mais curta e já sabendo que se eu vou ter que andar três casas no miligramas, uma, duas, três, eu vou ter que dividir por um número que tem três zeros, que vai ser o número mil. Então, eu pego e divido 45 por mil. Faça aí na sua calculadora e veja se o seu resultado vai ser igual ao que eu vou encontrar aqui. Já fez? Pega aí na calculadora, olha, 45 dividido por mil, aperta o sinal de igualdade e veja se vai aparecer esse mesmo resultado, 0,045 gramas. Então, esse daqui é 1 a quantidade de gramas. Olha, 45 miligramas é igual a 0,045 gramas. E aí, você pode tanto escrever o nome por extenso, como colocar só o símbolo. Tanto faz. Os dois querem dizer a mesma coisa. Agora, vamos pensar? ao se pesar em uma balança, Juliette percebeu que o mostrador exibia apenas 57 mil e 500 gramas. E qual é o peso de Juliette em quilos? Então, ela subiu na balança, mas o mostrador da balança não mostra quilos. Ela queria saber quantos quilos ela estava. É isso que nós queremos ver quando nós subimos em uma balança, ver quantos quilos nós estamos. Mas, o mostrador da balança não mostrava quilos, só mostrava gramas. Então, qual é o peso dela em quilos? Nós vamos ter que fazer uma transformação de unidade de medidas. Nós vamos ter que fazer a transformação de gramas para quilos. Então, se a gente está indo de unidade menor para maior, nós temos que fazer o que? divisão, como a gente acabou de fazer ali. E quantas casas eu vou andar? Eu vou ter que ir de grama para quilo. Eu vou ter que andar três casas. Então, eu posso pegar esse número aqui, 57.500. Imagine só, eu fico imaginando ela subindo na balança e vendo o número 57.500. para para a pessoa que estava querendo saber o peso. Imagina se ela estivesse fazendo uma dieta e querendo descobrir o peso para perder peso, para emagrecer, deve ter sido um susto. Mas, para a pessoa que já sabe transformar, já sabe que cada quilo são mil gramas, aí já fica mais tranquilo. então, para ir de gramas para quilos, nós podemos pegar esse número aqui e dividir por 10 três vezes, porque nós queremos andar três casas, 1 hora de grama para decagrama, hectograma, quilograma, nós andamos três casas. Então, eu posso dividir por 10, três vezes, ou eu posso também dividir por um número redondo de três zeros, que é o número mil. Assim, eu vou conseguir o mesmo resultado, só que é mais fácil, né, fazer por mil, eu só preciso fazer uma divisão. Aí, então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar na minha calculadora, apertar o sinal de igualdade e vou encontrar 57 quilos e 500 gramas, ou 57 e meio, como nós estamos acostumados a falar. Então, esse aqui é o peso de Juliette em quilogramas. Então, ela não estava pesando 57 mil, mais 57 quilos e 500 gramas. Entendeu a diferença? Assim, também, nós podemos fazer transformação para outras casas decimais outras unidades de medidas que estão aí. Existem outras medidas de massa que também são menos comuns e, dependendo do que está sendo trabalhado, podem ser usadas outras unidades de medidas diferentes do grama. Tonelada, que o seu símbolo é T, é usada para medir objetos que possuem massa muito grande, sendo que uma tonelada equivale a mil quilos. Então, por exemplo, pode-se dizer, um elefante pesa 10 toneladas, é melhor do que dizer que ele pesa 10 mil quilos, até para fazer uma conta fica mais fácil utilizando a tonelada. Quilate, bastante comum para negociações de metais preciosos, um quilate corresponde a aproximadamente 200 miligramas, ou seja, 0,2 gramas. Então, se tem 18 quilates, tem 1,8 gramas, por aí. O arroba é utilizado em negociações da agropecuária. Os gados são geralmente cotados por preço em arroba, sendo que um arroba corresponde a 15 quilos. Então, aí é mais uma unidade de medida que não está ali naquela tabela, mas que também é utilizado somente, principalmente nessa área da agropecuária. Então, hoje você aprendeu sobre a medida de massa, viu que ela possui unidades padrões e outras menos utilizadas. compreendeu que existe uma unidade de medida de massa padrão, que é o grama, e que ela possui múltiplos e submúltiplos. Exercite essa transformação em exercícios para fixar este conhecimento. Muito obrigada por ter ficado até aqui, um abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau!